Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a floração das minhas orquídeas. Vamos lá dar uma olhada? Olha só pessoal, como está a minha orquídea. A minha orquídea hoje amanheceu maravilhosa e hoje eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Toda vez que a minha orquídea aqui sai floração, eu faço o vídeo e compartilho com vocês aqui no canal. Olha só, que é muito lindo. E para quem quiser ver a floração das outras orquídeas que eu tenho, que sempre elas florescem em época diferente. Então vou deixar o link ali no canal, tá bom? Vou deixar o link aqui nesse vídeo e vocês dêem uma olhadinha lá. Como elas florescem em época diferente, então sempre esse orquidário aqui vertical está em floração. Olha como a natureza é maravilhosa. Um encanto de flor, né? Muito linda mesmo. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que está crescendo a cada dia. Tá? Eu quero agradecer a vocês que estão curtindo, comentando, vocês que estão se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos. Eu quero deixar muito obrigado a todos vocês. Eu fico muito feliz, porque meus vídeos são vídeos caseiros, não são vídeos profissionais. Eu filmo aqui as minhas plantas na minha casa, meus vídeos não são comercial, tá? Eu não faço comércio de planta nenhuma. Eu mostro pra vocês aqui como que eu cultivo as minhas plantas, né? Eu compartilho com vocês os cuidados que eu tenho com as plantas no geral. Então eu fico muito feliz que vocês gostam do meu vídeo, do modo como eu cultivo as minhas plantas. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Ok, pessoal? Muita gente pergunta se eu vendo planta. Eu não vendo, tá? Eu não comercializo nada. Eu não vendo plantinha, não vendo nada aqui. Essas plantas que eu tenho são plantas aqui da minha casa mesmo, que eu cultivo, tá bom? Eu tenho plantas pendentes, tenho plantas em vasos. E eu como mostro pra vocês em vídeo, é o modo como eu cultivo, como eu planto, como eu faço poda, como eu faço adubação, tá bom? E eu agradeço muito pra vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando. E gostam dos meus vídeos, mesmo sendo um vídeo caseiro. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigada mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre adubação, como plantar, ou como cultivar, eu vou estar sempre ensinando vocês do modo como eu cultivo aqui, tá bom? E sempre que eu passo pra vocês, é como eu faço aqui com as minhas plantas. Pode ser que eu não consiga dar aquela explicação teoricamente, tá bom, pessoal? Mas eu passo pra vocês a prática, que é o que eu tenho de mais valor, a minha prática, tá bom? De muitos anos de cultivo, de plantas ornamentais e também plantas frutíferas. O que eu passo pra vocês é o conhecimento da prática, o que funciona e o que não funciona. Então, se eu passo pra vocês, é porque funciona, eu já usei e deu certo comigo, tá bom? Então, vocês podem ver aí pelas minhas plantas. São plantas que eu cultivo há muitos anos. Esse orquidário aqui, vertical, já tem perto de 10 anos que eu tenho. Cultiva há muitos anos mesmo. Então, eu tenho experiência pra passar pra vocês, tá? Na prática. E eu fico muito feliz que vocês gostam do meu vídeo e estão sempre me apoiando. Ok, pessoal? Muito obrigada a todos mesmo. E como eu não poderia deixar aqui de comentar, que eu tenho dois canais além desse, tá bom? Pra vocês, e peço pra vocês ir lá, se inscrever no meu outro canal também, porque eu vou estar sempre postando dicas e vídeos que eu não vou estar postando nesse, eu vou estar postando no outro canal. Então, se vocês gostam do meu vídeo, vocês curtem o outro canal também. O terceiro canal que eu fiz, que chama Pitaya Flores de Frutos, nesse canal eu vou estar postando muito sobre como plantar frutifras, como adubar, como podar. E se vocês quiserem acompanhar, vocês se inscrevem lá no meu canal, tá bom? Eu vou estar falando muito sobre Pitaya também, que em breve eu vou estar iniciando uma plantação de Pitaya. Se Deus quiser, eu vou estar começando plantando aí mais ou menos de 200 às 500 mudas de Pitaya. Vou estar começando o meu Pitaya. E se vocês quiserem acompanhar, vocês se inscrevem lá no meu canal, ok, pessoal? O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Agora eu vou deixar vocês aqui um pouco com a beleza da natureza, que vale a pena a gente admirar, tá? A obra de Deus. Olha só como é linda, né? Então é isso aí, pessoal. Abração pra todos. E vamos curtir agora um pouco da natureza. E vamos curtir agora um pouco do vídeo. E vamos curtir agora. E vamos curtir agora um pouco do vídeo. E vamos curtir agora um pouco do vídeo. E vamos curtir agora um pouco do vídeo.